Olá, o comércio foi o primeiro setor da economia a sentir os impactos da Covid-19 e também hoje eles se mostram com maior intensidade. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que até junho, só no comércio, as perdas chegaram a quase 240 bilhões de reais. Segundo pesquisa do IBGE, no trimestre de março a maio, o primeiro da pandemia Covid-19, quase 8 milhões de postos de trabalho foram fechados no Brasil, mais de 5 milhões deles no setor de comércio e serviços, que é o maior empregador do país. O governo apresentou programas de socorro financeiro para os empresários, mas eles demoraram a deslanchar. Para analisar a dimensão da crise econômica no setor de serviços e comércio, eu recebo nesta agenda o presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros. Senhor José Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Obrigado, dona Tônia, estou à disposição. Então, vamos começar com esses números, não dá para a gente dourar a pílula, os números são muito ruins, o comércio realmente, a gente, é uma coisa, a olhos vistos, porque está muito perto de todos nós, realmente sofreu muito e segue sofrendo muito com essa crise econômica toda reforçada aí pela pandemia, que já vinha de antes, na verdade, mas foi intensificada aí com a pandemia da Covid-19. Como é que o senhor está analisando? Vocês fizeram pesquisa recente em julho. Como é que vocês estão analisando essa situação e quais são as perspectivas para melhorar? Bom, dona Tônia, primeiramente eu queria cumprimentar a todos e, em especial, a senhora e dizer que, indiscutivelmente, o setor terciário que é de comércio e serviços e que abrange o turismo, que é serviço, foi o mais atingido, até porque, pela própria característica do comércio, que é o maior empregador do país, como a senhora bem o disse, e que representa 65% do PIB, nós sofremos muito mais até porque nós não exportamos. A indústria tem um respirador e a agricultura que é a exportação. O comércio, não. O que ele não vende, fica nas prateleiras. E, com este fato inédito da história do capitalismo mundial, de uma paralisação total, é evidente de que o comércio foi o que mais sofreu. E os números estão aí para provar a expressividade desses números, 240 bilhões, desemprego em massa, só o setor de turismo desempregou quase um milhão de pessoas. E nós fechamos uma quantidade enorme de lojas, até onde se mensurou, mais de 15 mil lojas foram fechadas. Isso quer dizer desemprego. O microempresário não suportou, o informal não suportou, as pequenas e médias empresas não suportaram. Então, nós estamos vivendo um momento de clima de guerra. E há que se encontrar maneiras de que haja com o ressurgimento da atividade. Sr. Tados, ainda em março, que foi quando se mostrou que a coisa era muito séria, a equipe econômica do governo apresentou os primeiros programas de socorro financeiro, com linhas de crédito para todos os setores, mas especialmente uma direção forte para a questão do comércio e serviços, que foi principalmente o refinanciamento da folha e aquele suporte, o financiamento para pagamento da folha e aquela possibilidade de redução da jornada, de suspensão temporária de contrato. Mas essa questão da linha de crédito para o suporte da folha e depois capital de giro, elas não foram, na verdade, embora tenham sido apresentadas números bilionários, mas elas não conseguiram ser acessadas pelas empresas, principalmente pelas pequenas e médias, pelas micro e pequenas e um tanto pelas médias também. Qual foi o problema aí que demorou tanto para o governo acertar? E por que, na prática, não acertou essa questão do financiamento? Na verdade, as informações que nós temos é que o governo irrigou os bancos, só que quando chegou nos bancos, houve aquela burocracia toda e não chegou na ponta esses recursos, o que está causando grandes dificuldades àqueles que não têm capital de giro, não têm recursos e que vivem o dia a dia. Devo lembrar, senhora, de que nós, antes dessa crise do coronavírus, nós estávamos vivendo uma crise que nos antecedeu, que foi a crise de 2015, 2016, e que, quando o governo atual assumiu, ele ainda estava equalizando a crise que começou a ser equalizada nos últimos dois anos e sete meses do governo Temer, mas que não deu tempo. E, em consequência disto, as empresas ficaram anêmicas de capital de giro e precisam. Por isso é que eu propugno que há que se fazer agora, de forma efetiva e emergencial, um novo refis para aliviar, porque a carga tributária no dia a dia do empresariado ainda é muito pesada, não se houve ainda tempo, o atual governo, de fazer as reformas, e isso tem complicado muito a vida de todo mundo. Todo mundo, praticamente, está inadimplente. A questão, o senhor fala do refis, normalmente a gente vê falar de refis, a gente fala de refis de tributos, como o senhor falou, mas o ministro da Economia já chegou a falar em um perdão desses empréstimos, que estão em um perdão futuro, um perdão em 2021, dos empréstimos concedidos aos empresários neste ano de 2020, principalmente aos pequenos e microempresários neste ano de 2020, um perdão futuro desde que eles continuem pagando seus tributos em dia. O que é mais complicado? É o pagamento dos tributos ou é a falta de acesso ao dinheiro, porque os bancos não liberam? Olha, os tributos pesam, porque você não pode desconectar uma coisa da outra. você precisa de recursos para realimentar e soerguer a sua empresa sem capital de giro. Você não vai poder soerguer a empresa e recontratar esses 8, 10 milhões de desempregados que o país que já está correspondendo a quase 14% da população economicamente ativa, do emprego. E, obviamente, que isto é um processo que ele está entrelaçado. Você, o governo, dando o perdão da dívida, o que é absolutamente salutar, justa, no momento em que não estava sendo previsto, mas, paralelamente a isso, você aliviou da dívida, livrou-os da dívida, da mesma maneira que há que se entender que não se pode mais estar pedindo certidões negativas para empréstimos bancários, porque ninguém hoje é possuidor de certidão negativa. É uma situação atípica que alguns bancos ainda não entenderam. Agora, o governo irrigou os bancos. Então, na nossa concepção, há que se fazer as duas coisas, captar o desgiro para soerguer as empresas e perdoar as dívidas que foram contraídas em consequência de uma situação de guerra. Sr. Teatros, o sistema financeiro brasileiro, quase que historicamente, ele dificulta a concessão de empréstimos, principalmente para os pequenos e microempresários. Recentemente, eu conversei aqui na Agenda Econômica com um especialista do Senado nessa área de crédito e ele falou que a situação, a única saída para esse problema seria a criação de um mercado de crédito, efetivamente, para as pequenas e microempresas fora dos grandes bancos, um mercado de crédito, aos modos do que existe na Europa, nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia isso? Porque quando o governo finalmente liberou os recursos do PRONAMP, que era o programa de apoio, é o programa de apoio às pequenas e médias empresas, que foi aprovado pelo Senado em abril, mas só foi promulgado, só foi colocado em prática em meados de junho pelo governo, os bancos demoraram, os grandes bancos demoraram a se credenciar. O primeiro banco a se credenciar foi um banco cooperativo. O senhor vê necessidade, é possível até a CNC, que é uma instituição tão grande e poderosa, atuar nesse sentido na formação de um mercado de crédito para as pequenas e microempresas? Olha, a CNC não se furta isso, mas esse mercado de crédito está muito mais afeito a SEBRAE. O SEBRAE é que tem cuidado com muita proficiência no que diz respeito ao mercado de crédito de micro e pequenas empresas, que é o foco principal do SEBRAE. Eu posso lhe dizer isso com muita segurança, porque eu estou no dia a dia do SEBRAE desde 1990, quando foi criado o SEBRAE. e tenho o prazer de estar presidindo o Conselho Deliberativo do SEBRAE atualmente. Então, há uma eficiência e uma expertise muito grande do SEBRAE. Não obstante isso, a CNC estará, para e passo, acompanhando, até porque nós fazemos parte permanentemente do Conselho do SEBRAE. Como é que o senhor vê, o senhor mesmo falou os números, a gente já tinha falado, essa questão do nível de emprego, porque o comércio e o serviço, eles meio que retroalimentam a nossa economia muito mais do que qualquer outro setor. Se o comércio desemprega, as pessoas têm menos dinheiro para comprar, compram menos desse próprio comércio, porque normalmente é o trabalhador de baixa e média renda, são os trabalhadores empregados no comércio. que saída o senhor vê para esse círculo aí que parece, nesse momento, meio que um círculo vicioso? O comércio desemprega, as pessoas não têm como comprar, o comércio ganha menos e desemprega mais. Como é que a gente sai disso? A atividade econômica, ela tem dois tipos, o virtuoso e o danoso. Nós estamos vivendo um momento, infelizmente, o danoso, em que nós temos um inimigo, uma guerra declarada um inimigo oculto e que nós entendemos que só iremos encontrar a solução em caráter definitivo quando os nossos cientistas descobriram e descobrirem a vacina. Enquanto isso, nós temos que ir atenuando isto com esse programa que está sendo feito de determinados setores funcionarem de acordo com as normas das autoridades sanitárias, do Ministério da Saúde e até da Organização Mundial de Saúde. Mas eu tive a alegria de ouvir há dois dias atrás pelo próprio presidente Trump de que bem antes do final do ano nós já teremos uma vacina eficaz. Mas só para a senhora ter uma ideia, com este planejamento de fechamento horizontal e alguns postos de trabalho já foram recuperados, nós que perdemos 240 bilhões em números redondos durante esse processo de pandemia, nós com essa nova prática de isolamento vertical, nós já reduzimos as nossas perdas em 9 bilhões, 9 bilhões e meio, o que quer dizer praticamente um quarto do prejuízo está sendo resgatado paulatinamente. Isso é o prejuízo de junho, né? Você está falando dos números de junho. É, no mês de junho nós já tivemos um prejuízo menor, ou seja, já aumentamos o nosso faturamento na ordem de 9 bilhões a mais do que o mês anterior. E progressivamente estamos crescendo. A perspectiva nossa é que a demanda reprimida que está acontecendo nesses 90 dias, no momento em que a economia começar a voltar e entrar no seu círculo virtuoso, que a gente vá recuperando paulatinamente. O senhor falou, certo, o senhor citou aí essa fala do presidente norte-americano Trump no início de julho sobre a possibilidade de uma vacina, mas infelizmente ele foi desmentido no dia seguinte pelo chefe da agência norte-americana que controla as medicações, a espécie de Anvisa de lá que é o FDA. Então, a gente volta a ter aquele temor de uma segunda onda da COVID como a gente já começou a ver em alguns países esteve localizadamente, mas na China teve uma questão localizada, teve aumento também na França quando eles reabriram, quer dizer, os países que reabriram já estão percebendo o aumento da incidência da COVID e no Brasil também as capitais desde o momento em que se acabou oficialmente porque na prática já tinha acabado, o isolamento a gente viu um aumento tremendo aí da COVID, isso não gera nenhum temor de a gente ter uma segunda onda? Olha, com certeza que sim, porque, veja bem, nós somos empresários, se os cientistas anteveem a possibilidade de uma segunda onda, o que efetivamente está acontecendo, mas eu me confesso que eu acredito que essa vacina venha a sair, porque em épocas priscas que nós tivemos outras pandemias antes do capitalismo, da ascensão do capitalismo, isso foi debelado como a peste bubônica no século XVII e XVIII e outras, a gripe espanhola pós-primeira guerra mundial, enfim, e a própria cura da lepra, da tuberculose, o remédio para a AIDS, que hoje você convive com a AIDS, vive com a AIDS e não morre, e a senhora se lembra que há bem pouco tempo atrás as pessoas que contraíam a AIDS estavam condenadas à morte, então, se tratando de um fato como este, que é uma gripe potencializada, né, problema grave, que atinge as vias respiratórias e bloqueia os pulmões, eu acredito que em breve nós tenhamos a vacina, sim, porque os cientistas do mundo todo, os grandes países do mundo, inclusive o Brasil, têm se movimentado nesse sentido, né, eu não sei se a senhora assistiu ontem também, que a USP encontrou, está fazendo um tratamento da cura total da AIDS, já houve um experimento com um paciente que declarou, não quis exibir o seu rosto, mas tem um áudio dele, dizendo que desapareceu completamente, então, vamos acreditar nos nossos cientistas e vamos tocar a nossa vida como pudemos no momento, né, remediando, enfim, porque na verdade, infelizmente, nós estamos entre a cruz e a espada, certo, a economia também mata, mata de fome, mata de, mata o CNPJ, enfim. Certo, o senhor falou aí na possibilidade, na esperança de que essa abertura, ela faça com que a demanda reprimida de consumo venha e que o comércio recupere, quer dizer, o comércio, a indústria e tudo que produz, todos os setores que produzem, mas é porque o comércio começa a ponta que é sempre a primeira atingida e a gente aqui está falando do comércio, comércio e turismo, agora a gente tem levantamentos que mostram da própria CNC o nível de endividamento das famílias brasileiras, nunca teve tão alto. O senhor acredita que ao voltar a ter emprego, as pessoas vão voltar ao nível de consumo anterior, apesar desse nível de endividamento, ou o senhor acha que pode ter alguma mudança aí nas características do consumo do brasileiro? Bom, é evidente que eles serão mais cautelosos e cabe a nós termos o devido cuidado de não criarmos excessivas restrições, porque outrora a restrição ao crédito era em consequência de consumismo exacerbado que ia além das possibilidades às vezes do consumidor, o consumidor compulsivo e tal. Hoje não, nós vivemos uma realidade que extrapola qualquer análise que não seja em consequência da crise que nos afeta que é o coronavírus. Então, nós precisamos mudar essa nossa atitude até porque ao longo do tempo eu que por longos anos estou dentro do sistema comércio há 53 anos e eu me lembro muito bem que eu sempre defendi uma bandeira quem está endividado uma empresa que por uma razão ou por outra sofreu algum dano financeiro algum dano econômico e se bloqueia tudo é meio caminho ou caminho inteiro para a morte. Nos Estados Unidos a senhora deve ter acompanhado ao longo do tempo que muitos empresários de sucesso antes de galgar esse sucesso quebraram três, quatro vezes e tiveram condição de se reabilitar. No Brasil, não. Você tem um insucesso, você nunca mais consegue ser soerguer porque tem não sei quantos organismos aí que obstam. Se a sua empresa está endividada você tem que ter a oportunidade e um espaço para conseguir soerguer a sua empresa. Mas aí os bancos lhe bloqueiam, os fornecedores lhe bloqueiam, todo mundo lhe bloqueia. Exatamente, como é que a gente pode fazer, o que é que o senhor vê que pode suspender um pouco esses bloqueios tanto pela parte dos bancos como pela parte às vezes até dos próprios empresários que vendem a matéria-prima, que vendem as mercadorias que serão revendidas no comércio. Porque para a gente ter um exemplo bem claro na liberação do Pronamp em junho a Caixa Econômica que é um banco público que é um banco popular, digamos assim, é considerado um banco público que lida com as parcelas de renda mais baixas e com os pequenos e micro empresários. Ela estava exigindo taxas de abertura de crédito. Depois, quando começou até a concorrência, foi que eles suspenderam essa taxa de abertura de crédito. Então, como é que o senhor vê essa saída aí? Depende de regulação do governo e o que o governo pode fazer para regular essa ação dos bancos? Porque o governo botou dinheiro a rodo nos bancos, mas os bancos não liberaram. É verdade. Os bancos tomam certas medidas preventivas para evitar que a sua taxa de prejuízo seja muito grande. Mas, se se levar em consideração a realidade atípica que o mundo está vivendo e, em particular, o Brasil, que é um país em desenvolvimento, então, há que se pensar em novas ideias. E eu me lembro que, em criança, eu ouvia aqueles empresários sentados em volta do meu avô conversando e sempre diziam o principal é o crédito pessoal. a credibilidade do empresário. Porque, na época deles, eles trabalhavam na base da confiança. Lamentavelmente, com o passar do tempo, certas pessoas não criteriosas se lançaram na atividade econômica com o fito de enriquecer a qualquer custo e de qualquer forma. Isso realmente provocou que o mercado tomasse certos cuidados e, ao meu entender e ao meu sentir, é um tanto quanto exagerado. Mas, agora, diante dessa realidade, dona Antônia, há que se pensar uma nova maneira, um novo modus operandi, um novo modus vivente, porque, senão, nós vamos amargar um desemprego tamanho que, nas nossas estimativas, a perdurar este quadro que se afigura no momento, nós vamos amargar até alguma coisa como 20 milhões de desempregados. O que que o senhor já tem consciência dessa necessidade de mudança? Tem alguma proposta, CNC, já tem alguma proposta do que, na prática, possa ser modificado na área de crédito, na área de regulamentação do comércio no país? E a gente falou um pouquinho também da área de hotelaria, que era uma área que vinha crescendo, o turismo no Brasil vinha crescendo nos últimos anos, era um setor de serviços que estava crescendo bastante e, praticamente, parou e, certamente, não vai se recuperar tão fácil, tão rapidamente, né? Com certeza. E esta área é a mais sensível de todas e esta área é a que está mais sofrendo no momento e, eu lhe diria, no mundo inteiro, o mundo inteiro parou. Eu tenho um amigo que mora em Nova York e eu falo semanalmente com ele e ele me disse, olha aqui, parou tudo. Não tem turista, não tem absolutamente ninguém. E, como a senhora sabe, Nova York era a meca do consumo do mundo todo. Parou. A Disney fechou, abriu e fechou novamente. então, é uma realidade em que eu entendo que a hotelaria e o turismo devam receber do governo o mesmo tratamento que as companhias aéreas, porque há uma interligação. Sem turismo não existe companhia aérea, mas sem companhia aérea não existe turismo. Então, não existe hotelaria. de maneira que foi dado as companhias aéreas que sejam dadas para as empresas de turismo, de hotelaria e etc. Para a gente fechar, o secretário que é o responsável pela liberação dos créditos no Ministério da Fazenda falou recentemente agora no começo de julho que ele teme que aquela linha de 15 bilhões que no final das contas gera quase 18 bilhões de empréstimo não seja suficiente, porque no momento em que o governo apresentou o fundo garantidor, as pessoas, os pequenos empresários realmente correram para pegar o dinheiro emprestado. O senhor acha que é necessário o governo ampliar esse montante, sair desses quase 16 bilhões para um pouco mais? Com certeza que sim, porque o mercado é que está a dizer que a quantia foi insuficiente. Então, de maneira que a gente vê aqui no Rio de Janeiro os grandes hotéis fechados com uma cerca em volta deles e da mesma maneira que nós assistimos às agências de turismo, enfim, o mundo parou, não é? Essa que é a grande verdade. E eu entendo que as dificuldades não só são do empresário, mas do próprio governo, que já tinha um estoque de dívida pública interna muito alto e que a cada dia está aumentando cada vez mais. Mas eu imagino que rapidamente com a reativação da economia as coisas tendem a retornar ao seu leito natural. Senhor Tadros, eu quero agradecer a sua presença aqui na agenda econômica. Muito obrigada. Muito obrigado, dona Antônia. Eu espero ter esclarecido os seus questionamentos e vou permanecer permanentemente à sua disposição e no Senado. Agradeço que realmente a gente certamente vai precisar conversar mais vezes para analisar essa situação à medida que o tempo vai passando. Muito obrigada. Com certeza, eu estou o seu inteiro disposto. E agradeço também a você telespectador que nos acompanhou até aqui. Se quiser indicar esse programa para alguém, rever, baixar, acesse a nossa página na internet senado.leg.br barra tv ou o canal da TV Senado no YouTube. O Agenda Econômica está lá e está também nas redes sociais. Para falar com a gente, mande o seu e-mail para agenda arroba senado ponto leg ponto br. Corrigindo o e-mail é agendaeconômica arroba senado ponto leg ponto br como está aí na tela. Muito obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto